A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amadores, para seus remos! Olhe esse Davi, espadrante! Ele pode nos atacar! Mais rápido do que podemos! Arcos, todos! Arqueiros, adiante! Vigilante da nascida! Arqueiros, preparar para atirar! Amadores, vem! Vamos encontrar a posição! Errou! Arqueiros, preparar! Arqueiros, não se enganou! Regulantes! Arqueiros, psicólogos! Esquireiros! Arqueiros, psicólogos! Minha negativa! Arqueiros! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Muito obrigada, Mischius. Ele fez uma promessa à mulher, e eu fiz uma promessa à ele. Não tenho nada para oferecer a você. Mata deve estar muito feliz pelas flores que levou. Você nunca levou ela em vida. Tchau, tchau.